Agora voltando para a política brasileira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reúne hoje com líderes partidários e também com técnicos do Ministério da Fazenda para discutir o arcabouço fiscal. Volto então para a Capital Federal, Luciana Verdolim acompanhando essas articulações. E aí, Luciana, será que a votação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados sai ou não sai essa semana? Quais são as expectativas por aí? Olha, Lívia, a expectativa é que sim mesmo sem a definição em torno da reforma ministerial. Vale ressaltar que ainda antes do recesso parlamentar, os deputados decidiram deixar o arcabouço para ser votado depois, exatamente levando em consideração essa necessidade de pressionar aqui o Palácio do Planalto para definir mudanças na esplanada dos ministérios. As negociações não evoluíram, o Ministério da Fazenda está extremamente preocupado com o prazo apertado, levando-se em consideração de que é preciso votar o arcabouço fiscal para fechar a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e também o Orçamento Geral da União. Tem reunião marcada logo mais à noite na casa do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com o relator do arcabouço, o deputado Claudio Cajado, e também técnicos lá do Ministério da Fazenda, do Congresso Nacional e até o TCU, Tribunal de Contas da União, está trabalhando para a definição dos novos cálculos, das novas regras desse arcabouço. Mesmo sem a reforma, o presidente da Câmara disse o seguinte, se tiver acordo entre as lideranças, coloco para votar. E é isso exatamente que ele quer definir com os líderes do Congresso Nacional. Na semana passada, ele rebateu críticas ao fato da votação ter atrasado e disse que a responsabilidade não pode ser creditada só a ele, uma vez que ele não vai colocar nada em votação na Câmara dos Deputados sem acordo com as lideranças. Por isso, a expectativa é de que essa reunião evolua e amanhã o arcabouço possa ser votado. Vale ressaltar que essa votação estava prevista para a semana passada, estava prevista para a semana passada também a definição da reforma ministerial. O presidente Lula viajou sem fechar os nomes, só volta aqui a Brasília na semana que vem, gerando insatisfação lá na Câmara dos Deputados. Mesmo assim, a expectativa, pelo menos por enquanto, é de que essa questão em torno do arcabouço possa avançar na casa. Lá no Ministério da Fazenda, no Ministério do Planejamento, os técnicos estão pressionando para que a proposta seja aprovada logo. Ok, Luciana Verdolim, segue acompanhando então essas movimentações em torno da discussão do novo arcabouço fiscal e volta ao longo da programação com mais informações para a gente. Amanda Klein, esse finalzinho aí que a Luciana Verdolim trouxe dessa participação ao vivo, a não presença aqui no Brasil do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que embarcou com Lula e comitiva para a África do Sul, justamente nesse momento tão importante de articulação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados, que vai se debruçar sobre mudanças que foram feitas pelos senadores, a própria discussão da reforma tributária no Senado Federal. Você acredita que essa ida de Fernando Haddad para a África do Sul sinaliza que está tudo certo por aqui, que essa reunião vai ser tranquila, que essa votação vai acontecer, que todas as arestas foram aparadas? Lívia, certamente as arestas não foram todas aparadas, até porque tem uma reforma ministerial no gatilho que era para ser anunciada na sexta-feira e não foi. O Lula e o Lira tiveram mais um encontro fora da agenda, secreto, que depois obviamente vem à tona, é divulgado na quinta-noite. O Lula fez uma proposta de alguns ministérios, colocou na mesa ciência e tecnologia, colocou na mesa, ou melhor, porte, aeroportos, colocou na mesa para o republicano, o que seria aceito, tiraria Márcio França, colocou também ou a criação de um novo ministério de micro e pequenas empresas, ou então um outro ministério menos vultoso. Mas o PP de Arthur Lira quer o Ministério do Desenvolvimento Social, e deixou claro, fez uma contraproposta a Lula. Lula teve sexta-feira para resolver, não resolveu, porque isso implicaria em dar não só os anéis, mas quase um dedo, porque é um ministério considerado vitrine para o trabalho do Bolsa Família, identificado com o PT, ficou essa bola quicando. Agora, o que os deputados têm efetivamente? Podem dar um outro sinal de boa vontade, porque o arcabouço era uma matéria que já tinha sido aprovada na Câmara, e que agora só precisa se debruçar sobre as mudanças feitas no Senado. Ele pode eventualmente até mandar um recado, deixando o arcabouço mais duro, um texto mais duro que deu para o Senado. Isso a gente só vai saber ter esse termômetro depois dessa reunião de líderes na segunda-feira. A matéria provavelmente será votada. Agora, qual o texto que sairá da Câmara? Um texto que possivelmente torne a vida do governo mais difícil? Tem um instrumento ali, um mecanismo em particular, que dependendo da inflação, do conceito de inflação que se usa, o governo pode ter 30 bilhões a mais ou a menos no orçamento do ano que vem. Isso interfere na pasta da Simone Tebbi, do Ministério do Planejamento agora. E o orçamento de 2024 tem até o dia 31 de agosto para ser enviado, até a semana que vem. Então, o que o Ministério da Fazenda conta? Que tem até o dia 24, até essa quinta-feira, o arcabouço aprovado, para isso servir de baliza para mandar o orçamento na próxima semana. É, o Beraldo, em relação à reforma ministerial, entidades ligadas a essas pastas criticam mudanças como a área de ciência e tecnologia e, de qualquer forma, pelo menos a reforma não será feita antes da aprovação do arcabouço. Pelo menos é o que está indicando o que a gente vem acompanhando nessa semana. Pois é, é uma queda de braço. Esse mundo político está aí fervilhando porque as expectativas estão colocadas à mesa. Os partidos já mostraram o que querem para poder dar à Lula uma base mínima no Congresso, que não será uma base sólida, tendo em vista a declaração dos próprios partidos por parte dos republicanos. Tem a questão do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que vai resistir a uma adesão oficial do partido. O presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, disse aqui na Jovem Pan, inclusive, que o partido oficialmente não vai entrar na base do governo, que vai votar com aquelas pautas que forem, na visão do Progressistas, de interesse do Brasil. Enfim, é uma situação de muita fragilidade política para o governo Lula. E quando a gente olha para a questão do arcabouço fiscal, veja, a gente está já avançando no oitavo mês do ano e o governo não conseguiu aprovar isso, que é essencial para que a gente tenha previsibilidade nas contas públicas. A gente já tem aí dado um problema fiscal, porque os números não vão ser entregues pelo governo. O governo está desesperado atrás de dinheiro. A situação é bastante frágil onde quer que a gente olhe.